Senhoras e senhores, está começando até agora, nesse exato momento, a primeiríssima partida da melhor de 5 entre França e China B. E na última vez, inclusive, que estivemos em live, nós acompanhamos a França. A França que perdeu na winner's bracket, na chave dos vencedores, perdeu para a Argentina e cai então para a loser bracket, provavelmente, provando o veneno que entregou ao Brasil nas oitavas de final, tomou para a Argentina nas quartas. Essa aqui é a Copa das Nações, meus amigos, essa aqui é a chave dos perdedores, segunda rodada, é China B e França. A China, que é o único país que ainda tem dois times no torneio. A China A está na winner's bracket e enfrentará, inclusive, o Canadá e a China B, que enfrenta agora. Nesse momento, estamos assistindo aqui a França. É uma melhor de 5, galera. E o mapa é o Ilhas de Equipe, um mapa que a gente gosta bastante e a gente já está com algumas civilizações interessantes. Vamos começar pelo time chinês. A gente está... time chinês não. Pelo time francês, a gente está acompanhando agora, nesse momento, o Cito, que é o maior jogador, o jogador mais poderoso aqui do time francês. Ele está jogando de italianos, italianos, uma civica clássica, naval, é claro, vocês sabem muito bem. E se não sabem, aí vai. É uma civilização de desconto, né? Passar de aéreo é 15% mais barato, mais rápido não. Passa mais rápido porque clica antes. É 15% mais barato. As unidades de pólvora são 20% mais baratas. As tecnologias da DOCA e da universidade são 33% mais baratas. E tem acesso ao condutieiro, que é uma unidade única disponível para o time que tem italianos. É como um excesso de rascal de antipólvora. Aqui no Pocket, continuando no Pocket francês, a gente tem o Margugo, que está jogando de godos. Godos, uma civilização de infantaria. Infantaria treinada mais rápido, infantaria mais barata. Tem dano extra contra a javali. Tem o upgrade do Loom pesquisado imediatamente. Uma civilização que tem uma proposta bastante clara, né? Está meio baixo o som do jogo, vocês estão achando, galerinha? Por que eu estou... Deixa eu botar aqui para mim. Enfim, uma civilização clássica de infantaria. Uma civilização bem popular aí no Age. Na ponta aqui agora do time francês, a gente tem o Ciscan. Está jogando a cor vermelha. Ele está jogando de bengales. Bengales é uma civil de padres. E naval também, né? Não dá para esquecer. É uma civil que tradicionalmente joga muito mapa de arena, mapa fechado. Porque os padres têm mais armadura. Mas é uma civilização naval também. Na medida que os navios dos bengales, eles recuperam vida. Eles recuperam vida por segundo, assim como um aldeão polonês. Então, são todos os navios, tanto de pesca como os navios de guerra. Então, eles são realmente muito fortes no mar. Tem que lembrar também que, além de ser uma civil de padre, ela também ganha dois aldeões no town center aqui, toda vez que passa de era. Continuando aqui agora, no lado francês, galera. Sem som do jogo? Sério? Hum. Hum. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Vou abrir um vídeo aleatório aqui do YouTube. Certeza? Deixa eu ver aqui. O primeiro... Ó, tem o vídeo do Viper aqui. Olá, galera. Muitos de vocês estão me perguntando por minhas mods. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Então, peço para que você dê uma olhada aí, Odrash. Talvez você esteja com algum... Algum belazinho aí no seu negócio aí. Pois bem. Estamos continuando. Por último, não é menos importante. No time francês, nós temos o Clemon. Clemon que está jogando de Vikings. Vikings é uma civilização naval. É uma civilização que os barcos de guerra têm mais vida. É uma civilização que as docas do time que tem Vikings são mais baratas. É uma civilização que tem upgrade do carrinho de mão e da carroça de mão gratuitamente, talvez que passa de era. Então, tem uma das melhores economias do jogo. É uma civil formidável. Tem acesso ao Dracar a partir da ideia dos castelos ali na sua doca. Do outro lado, no lado chinês, a gente tem o Duide, que eu vou já verificar, galera, qual é o nome dos jogadores chineses, porque eles têm nomes engraçados, né? Como vocês podem ver. É o Duide jogando, então, de Unos. A gente tem o Bad Koala jogando de sicilianos. Nós temos o Ming e, de português, o Gibatong. Então, o Gibatong aqui na ponta está jogando de português. Uma civil naval também. Os navios também têm mais vida. Aí, os dos portugueses, todos os navios têm mais vida. Acho que dos Vikings é só os navios de guerra. É uma civil que tem desconto de 20% de ouro para todas as unidades e coleta madeira enquanto coleta fruta, né? Vem um pouquinho de madeira enquanto coleta fruta. Continuando aqui no time chinês, a gente tem o Ming, que está jogando de sicilianos. Uma civil que constrói castelo, constrói TC mais rápido, toma menos dano bônus. Uma civil que tem alguns bônus voltados. Tem um bônus voltado para o navio de transporte. O bônus de equipe deles é que os navios de transporte têm mais vida. E, se não me engano, são mais baratos. Eu não lembro exatamente, na verdade, gente, porque esse bônus do navio de transporte sicilianos mudou tantas vezes e eu não fiz a minha lição de casa. É verdade. Vergonha minha, né? Que eu não fui procurar como que está o bônus de navio de transporte dos sicilianos ainda. Que feio, Tomahawk. Porra, onde já se vê você? Você? Tá louco. Continuando aqui. Então, a gente tem o Bad Koala, que está jogando de unos, né? Está vendo aqui? Eu estou lendo aqui esses ideogramas aqui. Então, o Bad Koala, como você pode ver, eu sempre soube. Que é uma civil de cavalaria. Não precisa fazer casa, então eu economizo um pouco de madeira ali. E os estábulos trabalham mais rápido. Além disso, cavaleiros jaqueiros também são mais baratos. Por último, não é menos importante, lá na ponta a gente tem o Duide jogando de sarracenos. Civil naval. Desembarque dos dois lados, inclusive, hein? Time francês aqui já. Com o Margugo e o Siscan. Então, o jogador de bengales e o jogador de godos. Godão, né? Godão, inclusive, puxando estábulo. Escolha interessante. E aqui, enfim, sarracenos, os galés, navio de guerra. Ele atira 20% mais rápido e tem alguns descontos para vender e para comprar recursos do mercado. Melhor civil de mercado. O mercado custa R$ 75,00 de madeira ao invés de R$ 175,00. E, além disso, os arqueiros da equipe de sarracenos, eles também têm dano bônus contra a construção. Uh! Dois campos de arqueiro aqui de bengales. Do lado chinês. Aliás, na ilha francesa, mas do lado do ataque chinês. É isso que eu quero dizer, galera. A gente tem aqui o nosso amigo Bad Koala. E eu vou chamá-lo de verde, na verdade, porque como o nome dele está assim, talvez vocês ou alguém que chegue depois não entenda que é o Bad Koala. Então, como vou chamá-lo pela cor, né? O verde aqui, que está jogando de unos, está tirando arqueiros. Uma escolha interessante, porque unos você espera que faça pelo menos cavalaria. Não. Vamos ver aqui na linha dos arqueiros. Talvez para tentar girar para cavaleiro arqueiro na idade dos castelos. Pode ser uma escolha interessante. Deixa eu ver algumas perguntas que vocês estão mandando. Como funciona o pique de civis nesse competitivo de 4x? É um draft normal. Você escolhe. Tipo, cada civis escolhe duas civis de uma vez, né? Você escolhe duas, daí o outro time escolhe duas, daí escolhe duas, daí escolhe duas. E eu acho que você tem direito a dois snipes em vez de banimento. Então você escolhe. Daí escolhe dez civis. Aí você pode sniper uma civis. Você pode tirar uma civis do seu adversário. Aí escolhe mais dez. Aí você pode tirar mais uma. Acho que tem dois snipes. É assim que funciona. Não tem banimento. É só pique, só. Ó, o Di Jerônimo explicou ali, na verdade, nem vi seu comentário. Obrigado, Di Jerônimo. Mito. Sempre ajudando aí a comunidade. Bom, o time chinês tentando defender aqui agora do ataque francês. Tá todo mundo dos franceses aqui dentro. Tem vários arqueiros aqui do nosso amigo Ciscan. Saem agora, inclusive. Tá com um lanceiro aqui junto. Vem a cavalaria do Margul também. Muita cavalaria do Ming aqui agora. Tá dando a volta. Vai chegar junto da cavalaria com os lanceiros. A cavalaria siciliana toma um pouquinho de dano a menos desses lanceiros. Mas os arqueiros e os cavalos continuam dando dano igual. Meu Deus. Às vezes eu aperto uma tecla que me leva muito longe sem querer. É sem querer. Vem aqui agora. Se eu tô pra cima do ataque chinês. Tentou puxar uma briga na Hill. Mas mandou bem ali o verde. Ia falar o Bad Koala. Mandou bem o verde ali. Conseguiu. Tá brigando bem com os lanceiros. Tá dando a voltinha aqui com eles agora. Vai talvez sniper um aldeãozinho, uma aldeãozinha do Clemão. Não. Clemão se salva. Vamos dar pra ele aí de cima que parece que... Cara. Why? Parece que a ação tá um pouco mais interessante aqui. Vem pra cima aqui agora o Ming. Vem pra cima do exército combinado de Margul e Siskam. Tá esperto com os lanceiros ali o Siskam. Vem pra cima do Gold. Já colocou uma torre. Se preveniu ali o verde. Colocou uma torre. Sabia que vinha gente pra cima dele. Mandou bem o exército. O time francês tentando preservar o exército aqui o máximo que pode. Uh. Os chineses chegam aqui agora na coleta de madeira do Clemão. Pode ser perigoso. Acaba perdendo uma aldeãozinha. Vem com a cavalaria pra cima. Tem três lanceiros ali no meio. Vai ter que puxar essa briga que agora o Siskam. Pode ser uma briga perigosa. Vai perder tudo ali o Siskam. Mas ele conseguiu tirar os lanceiros já. Beleza. Precisa matar os arqueiros. Os arqueiros que são um grande problema pros aldeões. Sabe que vai perder ali agora os arqueiros. Vai tentar sniper alguns aldeões ainda. Talvez consiga sniper a terceira. Boa. Conseguiu eliminar três. Opa. Conseguiu eliminar três aldeões do Clemão. O time chinês lidera. Cerca de 50, 60 pontos. Enquanto isso o time francês tenta sniper algumas coisas também. É que agora vem com muita cavalaria e humingue nesse momento. Tem que colocar os cavalos pra defender aqui agora o nosso amigo Siskam junto com o Margulco. Pra puxar a briga. Uh. Olha só o Ming. Colocou uma muralha aqui atrás pra prender justamente os arqueiros. Não vai sair aí não. Tirou o aldeão. Tava receoso. Não queria perdê-lo. Tentou se afunilar. Tá bem afuniladinho aqui agora o Siskam. Vai sobrar aqui o que? Três arqueiros? Cinco arqueiros aqui dentro. Mas tem bastante cavalaria. Não tem nem como... Não tem como fazer nada aqui. Me parece que de ambos os lados... Ambos os lados os ataques eles foram segurados. Tem 170 aldeões pra França. 173 aldeões pra China. Então não é muita coisa não. A gente tem o de Batonga aqui agora de português. Jogador cinza. No time chinês brigando contra... Contra a frota do Clemon. Ele sabe que vai perder. O Clemon tem muito pra galé. Lembrando que Vikings não tem acesso ao galé de fogo. Tá galera? Tem muito galé. Então ele meio que desistiu de brigar. E só vai correr... Tentar correr atrás de economia. Mais um exércitozinho aqui. Uh! Já pegou um aldeão? Pegou duas? Boa jogada aqui agora. Por nosso amigo Bad Koala. Jogador chinês da... Na cor verde. Conseguiu pegar mais dois aldeõezinhos aqui agora do Cito. São 166 aldeões pra França. 178 aldeões pra China. Tentar passar aqui agora. Tá com um grupo substancial. Os dergueiros, né? Veio novamente e citou pra frente. Já conseguiu derrubar aqui agora aquele portãozinho. Vai tentar colocar mais um gate aqui agora. Nosso amigo Clemon. Ele posiciona também muito bem agora os galés. É! O suporte naval vindo na hora certa. Uma boa briga aqui agora pros franceses. Mesmo que acabe perdendo aqui a cavalaria. Os barcos, eles certamente deram um dano grande. Um dano razoável. Tem uma torre ali agora também. Vai tentar esnaipar alguns aldeões. Tem que trazer mais scout. Agora citou. Conseguiu sair da influência do ataque aqui agora dos barcos. Deveria ter colocado mais um gate aqui ali o Clemon, né? Aí me parece que... Conseguiu segurar mais ou menos, né? Tem sete arqueiros aqui dentro ainda. Tem que puxar essa cavalaria. Aí perdeu um scout aqui agora. Tá tentando eliminar. Não, tentou passar o quick wall. Não consegue. Não consegue. Ai, Clemon. Tá difícil, hein? Tira esses aldeões daí, pelo amor de Deus. Olha o exército do Siscan. Vamos dar uma olhada aqui nos ganhos que tem feito o time francês no momento. Olha só o tanto de exército que tem o Siscan aqui. O Siscan. E vamos novamente ao número de aldeões. A China, 192 aldeões. 170 da França. 20, 22 aldeões, na verdade. Atrás, agora começou a ficar grande a distância. Uh! Olha esse gibatongue. Meu amigo. Ele usou ali um barquinho de transporte dos portugueses. Já vai colocar um castelão na cara. E... Ai, 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 Siscan. Você não tá vendo, cara. Vai perder seu gold aí. Ah! Que sensação horrível! Sobe o castelão. Ai, um, dois, três. Ele não tá vendo ainda o Siscan. Quatro. Meu amigo. Ah! Ah! Não! Cinco. Ah, meu Deus. Que desastre. Ele não tá vendo seis. Nossa senhora. Olha o senhor. Ele tá micrando aqui em cima. Ele tá micrando aqui em cima. Ele não tá olhando. Ele não... Não! Não! Deu tudo errado, meu amigo. Perdeu um monte. Deu perdeu uns oito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá tentando pressionar aqui. Ele conseguiu impedir uma oficina de circo do Duide? Muita light kev pro Pai Domingue. Que que é isso? Desastre, amigos. Desastre. Tem que trazer uma contrapartida. O time francês, por incrível que pareça, tá com 10, 12 aldeões de diferença. Que agora é 194 contra 210. Fez três TC's aqui, o Cito. Nenhum jogador do time chinês tem três TC's. Nenhum. Uh, rapaz. Que isso? Mais um. Tá cheio de rabadoquim. Lembrando que eles ainda não foram nerfados aqui, tá? A Copa das Nações tá sendo jogada no patch antigo do jogo. Eles não receberam o nerf do patch de abril. Os rabadoquins. Eles estão full. Eles estão full. E eles estão bolados. Isso aqui é... Estamos vendo aqui uma janela pro passado, né, galera? Já tem aqui o quê? Já tem uma semana desde o patch de abril. E a Copa das Nações até o fim será no patch anterior. Patch, salvo engano, de fevereiro. Ou março. Teve patch em março? Acho que teve. Patch de março. Uma janela pro passado, realmente. E sobe mais um castelão. Desastre total. Na base do Ciscan. Olha isso. Credo, amigo. Trinta e oito aldeões. Os que restaram. Não sei nem o que estão fazendo aqui. Ele tá pressionando lá. Precisa entregar dano. Tem que brigar junto aqui. Agora, olha a quantidade de cavalaria tem o Ming. E são três mil e quatrocentos pontos para os chineses. Três mil e duzentos pontos para os franceses. Por incrível que pareça. A diferença em pontuação não tá muito grande. Nosso amigo Bad Koala. Tá com uma pontuação até próxima do Ciscan. Vem retornando aqui agora o time francês. A gente tem aqui o nosso amigo Bad Koala tirando cavaleiros arqueiros. Vai tentar se defender. Vem com tudo para esse Muming. Para tirar essa base avançada dos franceses da base deles. Tentou encaixar uma conversão ali. Não foi. As cavalarias são nove quinas. 26 arqueiros para o Ciscan. A cavalaria do Ming continua aqui. O Ming tá só querendo pegar essa briga. Olha a quantidade que ele tem. Ele tem que tomar cuidado. Mas se ele pegar uma briga aqui com essa galera no lugar certo. Eu tenho a impressão. Nessa rio que ele tá querendo puxar agora. Eu acho que ele ganha sozinho. Eu tenho essa leve impressão. Ui! Veio o cavaleiro aqui agora do nosso amigo Bad Koala. Os chineses vêm pra cima aqui agora do time francês. Cavalaria pesada cercando os arqueiros. Ai! Os arqueiros não tem pra onde ir. Cavalaria pesada abandona! O exército francês. O Ciscan falou assim. Vá sem mim, amigo. Vá embora. Salve sua vida. Run for your lives. E foge da cavalaria. Não pegou a briga. Vai viver pra lutar um novo dia. Essa cavalaria aqui do Margugo. Vai tentar dar um dano econômico aqui agora no Duid. E tá conseguindo. O Duid não tá vendo o que tá acontecendo. O que tá fazendo com que você... Ele tá micrando no mar. Ele tá micrando no mar. Quase perdeu tudo. Vem a cavalaria aqui agora do Bad Koala. Opa! Ai! 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 Que desastre! E agora... Ai! Vai colocar aqui um odeuzinho. Fecha a cavalaria. É um massacre. É um massacre. É um massacre. Não, não, não. Eles não quiseram morrer com as honras da batalha e ir pro Valhalla junto com seus irmãos arqueiros. Então que paguem o preço da covardia. Fugiram e foram assassinados da pior forma possível. Esse é o destino daqueles que fogem das suas lutas. Vem agora dois navios de desembarque aqui agora com vários esquinas. Tá fazendo... Puxando a cavalaria aqui agora do Ming. O time francês toma... O time chinês toma uma iniciativa. Tá com 4.500 pontos. 4.500 pontos. 4.600 agora pro time chinês. 3.900 pro time francês. Situação tá chata. E... Uh! Vem mais um aí. O Citor não quer deixar rolar. Pega a Rio aqui agora. Vai tentar impedir esse castelão. Tem manganelinha. Uh! Pode ser uma manganela boa do Margugo. Pedraga no meio do Sábado 15. Mais uma. Ui! 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 Quase! Quase! Passou mal ali agora. O gibatongue. Se tivesse acertado mais uma pedradinha. Seria bonito de ver, hein? Mas muita cavalaria do Ming presente aqui também. O Citor até conseguiu impedir o castelo. Beleza. Mas ele não tem mais cavalaria. Pega a Rio aqui agora. São Rabadoquins. Uh! Aí estão os arqueiros do Bad Koala. Os cavaleiros arqueiros dele. Sobreviventes e veteranos de guerra. Aparecem aqui agora. Opa! Tá tentando micrar ali a manganela. Não consegue, Margugo. Briga feia. Agora embaixo do Town Center. Do nosso amigo Margugo. O Citor que tá aqui tentando segurar com a cavalaria dele. Não tá dando, não. Ai, ai, ai. Olha a quantidade de cavalaria agora. Mererê. Vai cair aqui agora. Cai o Town Center. Do Margugo. Os aldeões sendo assassinados aqui. A cavalaria. Os cavalheiros arqueiros do Bad Koala. Vem atrás deles. Os Rabadoquins estão bem posicionados aqui. Junto com a cavalaria. Não tem muito o que fazer. O time francês. Tem dois jogadores do time francês que estão simplesmente destruídos. Tá bem complicado essa partida aqui agora, meus amigos. São 5.500 pontos por time chinês. Contra 4.500 ou 1.000 pontos à frente por time dos chineses. Difícil essa situação. Toma você, Leone. Sou de Curitiba. Paraná. Inclusive, no final de semana. Não esse. Do dia 21. Próximo final de semana. Do dia... Do dia 28, galera. Chico Brioca estará aqui em Curitiba. Nós vamos no bar na sexta. Estão todos os curitibanos. E quem quiser vir está mais do que convidado. Tomar uma cerveja lá com a gente. Tiro no meio da cavalaria. Como se fosse... Estivesse dando um tiro de escopeta ali no meio daquela galerinha. Esse aqui é o rush de universidade, né? Já está na Idade Imperial. O nosso amigo de Batong. Eles foram os primeiros a chegar na Impe. Está tirando... Está com trebe aqui já. Está com uma trebe. Daqui a pouco vem mais uma. Está muito bem posicionado o time... O time chinês aqui agora. O time francês até está brigando no mar. Tem uma briga aqui agora entre o Clemon e o Duyde. Parece que está meio empatado. E desse lado aqui... O Clemon também parece que controlou o mar. Parece que o time francês controla o mar. Não é muita coisa, mas ele controla. Eu tenho a impressão de que se o time chinês decidir vir para valer no mar... Vir para valer com mais de uma pessoa no mar... Eles ganham. Então o mar está meio que... Não está tão importante nesse game. Porque a gente está vendo que a batalha... As brigas principais que estão rolando é na Terra mesmo. Esse é o novo meta do Ilhas de Equipe, galera. Sempre está tendo um desembarque. Dificilmente... São poucas as vezes em que você vê um Ilhas de Equipe clássico. Um Ilhas de Equipe em que todo mundo vai mar. Você tem aquela briga infinita pela água. O que é uma lástima. Eu, sinceramente, gostava muito de brigar no mar. Gostava dos mapas navais por causa disso. Mas o meta é o meta. E a galera realmente percebeu que... É muito mais barato e mais eficiente você ir na Idade das Trevas para a ilha do seu adversário. E colocar ali um quartelzinho, um estábulo, assim que chegar na Idade Feudal. É o novo meta. Não tem jeito. Jogo do Cap na Liberta e você aqui, toma. Difícil acreditar. Mas eu não torço para o Atlético. Muita trebe. Muita trebe do Gibatongue. Está com seis. Didi. Fim de jogo. Time francês. Pé de GG. Fim da primeiríssima partida. 1x0 por time chinês. É, senhores. É a China. Não tem jeito. Não tem jeito. E rodou bonitinho, né? Teve uns momentos que deu umas travadinhas ali, mas rodamos perfeitamente. Que felicidade. Eu estava angustiado. Eu queria ver como ia ser um 4x4 aqui com tudo no máximo dessa vez. E foi leve. Como um... Leve como um strudel. De maçã com aquele chantilly por cima. Uma leveza. Eu senti a leveza. Eu senti a leveza.